Ele não tem com quem comprar. O que é que pode acontecer que ele já está fazendo? Ele cria a sua própria moeda. A Ripple, o XRP, é uma criptomoeda que é sem descentralizada. Você tem um ponto sem próprio determinado valor. A quantidade de moedas que foram emitidas, tudo isso. Você não tem o livre comércio. A mão invisível de Adesmit não atua nele. Na verdade, quem atua é o banco. E pra quem criou o Ripple? Pra fazer transações financeiras entre os bancos. Eles tinham muito custo pra fazer transferência de remédio entre o banco e o outro. Principalmente transferências internacionais. O que é logístico, né? Não precisa ter avião, carro, segurança. E com a criptomoeda, não. Fazer transferência eletrônica. Você acredita que um sistema tão descentralizado como esse, apesar que hoje em dia, eu acho que não resolveu muito o excesso, e isso tende a centralizar os recursos financeiros, ou você acha que isso pode possibilitar uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma questão de distribuição de venda, mas de gerar um acesso maior, de gerar mais riqueza, de isso fomentar a economia, de isso ter resultados sociais. Você acha que navega pra que lado? Eu acredito que vai ter um resultado social muito bom. Na verdade, os ricos sempre ganham. Vai ter sempre ganho dinheiro em relação a isso. Mas vai dar uma questão de igualdade pra quem é o menor, o menor produtor. Seja um simulado que faz a carteira de ouro, ele vai poder vender o seu produto. Isso sempre faz no banco. Porque hoje você precisa de alguém. É alguém que mostre o percentual, o intermediador dessa compra em venda. E ele pode não ter mais isso. Pode ser diretamente com a gente. Então ele envia, botou lá o número do código, que recebeu o correio, automaticamente o contrato identifica que ele chegou na sua casa, você deu ok, ele recebeu remessa. E qual o custo disso? O custo da transação. Vai ser 10% sobre o valor do produto. Vai ser o mesmo valor. Poderia ser 10, 100, 1 milhão, ele vai cobrar o mesmo valor, ou um valor um pouco maior, por causa do custo. Mas isso dá um diferencial com o partido muito grande. Há um tempo atrás, o governo da Bahia, junto com o Rio Grande do Norte, havia um edital de participação na construção de um blockchain justamente pra isso. Eles têm um arranjo produtivo local, onde tem vários pequenos produtores e vários produtos manufatorados, onde eles queriam portar um portal chamado Portal CER, onde o produtor ia colocar todos os seus produtos pra serem comprados, leiloados e tudo mais, e teria o suporte da blockchain pra duas finalidades. Pra você conseguir fazer a compra direta com ele, em relação ao pagamento, e pra você também ter a possibilidade de auditoria de todo esse processo, já que você tem um governo no meio. Então tem um governo na Bahia, com um governo do Rio Grande do Norte nisso. Então, todo o processo de licitação, aquisição, ganha, proposta, tudo isso estaria na blockchain, juntamente com a possibilidade de transferência de capital. Além disso, desculpa, o projeto também tinha como compartilhamento dessas informações entre a rede. Então, Rio Grande do Norte e Bahia, eles teriam acesso a essas informações de forma histórica e legada, pra que você consiga fazer, por exemplo, algo comum, o termo de licitação, sobre determinar o valor de um produto. Quando você abre a edital pra comprar lápis, caneta, produtos de consumo, você tem o valor lá, o valor referência. E aí o peicoeiro, ele fica olhando esse valor referente, porque não pode ir muito alto, nem não pode ir muito baixo, porque você pode botar a condição de vulnerabilidade daquela empresa, a vulnerabilidade financeira. Então, tem esse histórico, você consegue chegar um valor médio no preço do produto de forma mais assertiva. Então, existem iniciativas em relação a isso. Outra coisa, a gente poderia fazer esse programa do Unicef, que a gente tem a Google como intermediária, e que muita gente para ali contribuir, porque não acredita nisso. A gente poderia ter um smart contract, um contrato inteligente. Isso, vamos supor, vamos falar da fábrica eterna. A gente constrói um contrato inteligente, onde todo mundo dá o dinheiro e recebe lá um tokenzinho de quem recebeu, tá? Então, você pega, compra a Ether, que é a moeda que roda em cima da plataforma Ethereum, e todo mundo transfere para lá. Quando transferiu, você vai saber do dinheiro que saiu daquela carteira, que é o dono do contrato, para onde foi. O BNDES, hoje, está com um projeto falando, sendo chamado BNDES Token, que é o quê? Ele quer saber para onde o dinheiro que é pego de empréstimo lá está indo. Será que o cara está desviando todo o dinheiro com o bolso? Vai lá, aposta um projeto, a empresa vai crescer, a gente é um hotel pequeno, uma pousada, e quer aumentar mais. Será que o cara está gastando dinheiro realmente naquilo que ele colocou? Naquela minuta de projeto, naquele projeto que ele colocou? Então, com o BNDES Token, a proposta dele, é que ele consiga identificar que aquele montante que foi transferido para aquela empresa, para aquele cidadão, ele foi utilizado para onde for. Se ele disse que 10% daquele empréstimo foi pagar mão de obra, ele vai conseguir identificar através de todas as transações que foi paga a Joãozinho, Maria e Fernando. E mais, ele consegue perceber, por exemplo, quantos beneficiários existem dentro desse processo produtivo, da onde esse financiamento foi a grande causa. Esse aí é o ecossistema. Quando você expande esse ecossistema, você consegue fazer re-relacionamento para tudo. Então, de certa forma, você consegue a restriabilidade. De maneira anônima, você consegue. Fica bom. Duas perguntas. Primeiro, se você pode explicar melhor como que é gerado inicialmente o Bitcoin, como que ele é definido. E se eu posso gerar Bitcoin ou não? Porque eu posso ganhar, pelo que eu entendi, mas eu posso criar? Quem pode criar? E dois, por que o blockchain não fica infinito? Ele vai crescendo, não? Porque você vai agregando blocos e aí, como que é organizada essa manutenção desse crescimento? Vou responder a segunda pergunta depois da primeira. Tudo bem? Tá. O Bitcoin, ele tem a quantidade máxima de blocos, de moeda. Então, ele é finito, de certa forma. Ele depois vai ficar. Lá você consegue transacionar, mas a moeda, ela não consegue ser gerada toda. infinitamente. É uma quantidade máxima. E de que forma é que ele é gerada? A partir dos tokens. A proposta do Bitcoin... Eu não entendi, você não pode agregar novos blocos? Não. Porque cada bloco... Novos blocos, sim. mas chega um momento que você não consegue gerar mais moedas. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o bloco, ele vai crescendo? Vai, vai crescendo. Então, por que ele não se torna infinito à medida que você faz mais... Ele pode ser infinito, só que você tem a quantidade máxima de moedas que você tem. Ele já gerou todas as moedas e agora você vai minerando e ganhando a partir daquela mineração. E aí o bloco cresce. Isso. O blockchain. O blockchain cresce. O ledger, como você fala, né? Sim. É a estrutura de dada. Essa estrutura de dada é infinita. Ela põe... Ele não tem limite. Mas isso é impossível tecnicamente. Pronto. Isso faz parte de várias frentes de pesquisa de como tratar esse ledger. Existem alguns blockchain, algumas implementações que ele não usa todo o ledger transferido para todos. Na verdade, você tem alguns piers que tem parte desses ledgers e você tem o bien que aponta para esses ledgers. Entendeu? Sim. Mas você tem uma frentinha de pesquisa muito grande em relação a isso. Pode chegar um momento que a gente não tem mais capacidade de transferência e armazenamento desses dados. Porque ele é infinito e cresce infinitamente. Possivelmente. Isso. Isso é uma frentinha de pesquisa muito grande. Tem o Tango, que é a Iota, onde você não precisa ter todo o ledger para você fazer uma transação. Então, em teoria, você não precisa de todos os dados dentro do seu PIN para fazer uma transação. Você só precisa conhecer a carteira de Paul e a carteira de professora Rafaela. E aí você consegue fazer uma transação entre vocês dois comigo sem precisar conhecer todas as transações que tiveram na rede. Mas isso é uma frentinha de pesquisa. E o Bitcoin, você tem a quantidade máxima de género. chega um momento que você não tem mais moeda para gerar. De que forma é que você ganha a moeda? De que maneira é que você minera? Você vai pegar um bloco desse e vai fazer a validação dele. Toda vez que você faz a validação, você tem uma contrapartida para fazer aquele processamento. E aí você vai ganhar uma cifra em cima daquilo. Maiores blocos, mais ganhos. Você tinha respondido? Sim. Ok, chegamos no nosso horário. Então, agradecemos imensamente Silvio e a Filipe que convidou Silvio e Jacinto se convidado para o próximo semestre. Porque esse assunto está bem na ponta mesmo. E temos muitos desafios mesmo. Eu deixei meu e-mail aqui caso vocês tenham interesse em fazer alguma coisa.